Fala maninho, beleza? Bem-vindo ao módulo de Node.js. Nesse módulo a gente vai tratar sobre back-end, finalmente a gente já teve uma caminhada bem interessante sobre UX, UI, front-end, JavaScript, HTML, CSS. Agora a gente vai tratar um pouco sobre back-end, onde a gente vai, através de aulas práticas, fazer o back-end da Netflix, um CRUD, que é criar, atualizar, ler e deletar registros no banco de dados. Finalmente, isso é muito legal e a gente está a um passo, então, de terminar essa etapa e fazer, realmente, na prática, a aplicação web e mobile no celular, beleza? Com React e React Native, pegando e requisitando essa nossa API que a gente vai fazer e obtendo os registros direto do banco de dados. E aí, depois dessa etapa, a gente terminou todo o curso e você já vai estar com duas aplicações em mãos, totalmente fluida, com as melhores tecnologias do mercado, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, o seguinte, você precisa entender o que é o Node, tá? Eu vou colocar aqui, eu já estou com os links abertos aqui no browser. O Node, ele nada mais é do que uma ferramenta, um framework, que permite que a gente use JavaScript do lado do servidor, tá? Antigamente, isso não era possível. A gente só conseguiria mexer com o servidor, com arquivos de sistema, com rede, com banco de dados, arquivos, com linguagens um pouco obsoletas, né? C, PHP, etc. E aí, alguém um dia resolveu usar o V8, que é o motor de JavaScript que a Google criou, né? Para interpretar JavaScript nos browsers, resolveu pegar isso e colocar do lado do servidor, do lado da máquina, para a gente poder conectar com banco de dados e outras coisas, tá? Não é só o V8 que faz isso, o V8, na verdade, ele só interpreta o JavaScript e tem uma outra camada de C, onde a gente consegue, através do JavaScript, acessar essas camadas de C, né? Que é uma outra linguagem e poder ter essas funcionalidades de servidor, essas características de servidor que o JavaScript sozinho não teria, tá? Então, com uma linguagem, a gente programa front-end, a gente programa back-end. E não só isso, muito mais, a gente programa aplicativos para celulares com React Native, né? Que é o que a gente vai estudar. A gente programa robôs também, tem um cara muito interessante que é o Johnny Five, que a gente consegue programar Arduino, a gente programa IoT, a gente programa inteligência artificial. Então, o JavaScript está realmente dominando o mercado, tá? E o Node está dentro de muitas companhias gigantes hoje, né? Como o Netflix, a Uber, o PayPal, o eBay. Então, em várias empresas grandes estão adotando o Node justamente por essa facilidade dele e pelas características de rapidez, agilidade, etc, etc. Não vai dar para falar tudo de Node aqui nesse curso. Eu desenhei esse módulo específico para a gente conseguir dar os primeiros passos em Node. Então, eu vou ser bem específico, bem direto ao ponto da forma com que eu trabalho e tenho certeza que isso já vai ser um grande passo para vocês, beleza? Então, a primeira coisa é baixar o Node, tá? Então, a gente tem aqui o site Node.js.org e vai ter um botão aqui, tá? Pode ser esse 12.18.4 aqui, tá? Você baixa, ele vai baixar um arquivo executável. Se você estiver no Windows, ele vai baixar um .ez, né? E se você estiver no Mac, ele vai baixar um .dmg ou um .pkg, tá? É só você clicar e ir next, 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 tá? Não tem segredo nenhum, eu não vou fazer isso nessa aula porque eu já tenho o Node instalado, tá? Então, depois de instalar, você vai abrir o seu terminal, tá? Terminal, se você estiver no Mac, é terminal mesmo. Se você estiver no Windows, é o CMD, tá? Digita aí no menu Windows CMD, ele vai abrir uma tela. O importante é que isso aqui, essa janela, a gente tem que se acostumar com ela porque ela dá acesso a todas as informações e todas as funcionalidades do nosso sistema, tá? É linha de comando. Eu também não vou me estender muito sobre linha de comando nesse curso, tá? Nesse módulo, mas eu vou dar algumas dicas pra vocês aí, tá? A primeira dica que eu dou pra ficar parecida com a minha é o seguinte. Aqui no Mac, por exemplo, em terminal, eu tenho preferências, tá? E aqui eu formato as cores, por exemplo, eu tô usando esse tema aqui, né? Home Braille, e aí eu tenho cores e efeitos, eu posso trocar fontes. Aqui eu tô com a fonte Mônaco, 22 pontos, posso, enfim, fazer o que eu quiser aqui, né? Eu só mexo nessa aba texto aqui mesmo porque é a mais interessante, tá? Então você pode aí fazer uma configuração que fique confortável pro seu olho, né? Pra sua visão trabalhar com essa janela desse estilo, tá? Agora outra coisa que eu recomendo é instalar o ou mais ZSH, porque ele também vai colocar, vai turbinar o seu terminal, né? E vai te dar muito mais agilidade no dia a dia. Então você clica aqui em install ou mais ZSH, ele vai ter aqui o install via curl, tá? Então você vai pegar desde essa parte do SH aqui até o final, vai copiar, vai vir no seu terminal, vai colar e vai dar enter, tá? E ele vai instalar automaticamente, aí você reinicia o terminal e ele vai tá bonitinho pra você com várias coisinhas aí personalizadas, tá? É assim que eu uso o meu terminal, beleza? E aí pra você verificar a versão do seu Node, se tá instalado mesmo, você vem no terminal e dá um Node, Node menos V, que é menos versão, né? Eu tô com a versão 12.14.1, vocês vão baixar aqui a 12.18.4, não tem problema, tá? A versão ser diferente, são poucas coisas que mudam e pra esse módulo não vai interferir tanto, tá? Então essa é a primeira parte. Então já vamos partir pra prática, já vou mostrar pra vocês a estrutura inicial de um projeto Node, tá? Eu vou lá na área de trabalho, vou criar uma nova pasta, vou chamar de Netflix, NetflixWS, de Web Service, tá? Vou no meu Visual Studio Code aqui, vou abrir aquela pasta, File, Open, NetflixWS, Abrir, Beleza, estou com a pasta aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer pra iniciar um projeto Node é o seguinte, Ctrl Shift P no Visual Studio, tá? Ele vai ter, você digita assim, ó, Create New Integrated Terminal, tá? Aí você clica nessa opção e ele vai criar um terminalzinho aqui embaixo pra você, tá? É o mesmo terminal aqui, tá? Só que aqui ele já tá dentro da nossa pasta, tá? Então, ó, NetflixWS, NetflixWS, Beleza? E o que você vai fazer? Quando você instala o Node, ele vem com uma coisa chamada NPM, Node Package Manager, tá? E o site tá aqui, npmjs.com. O que é o NPM? O NPM é o gerenciador de pacotes do Node. Então no Node a gente vai usar muito, mas muito mesmo pacotes, códigos de terceiros, tá? Pra fazer as coisas. O Node, ele é uma das linguagens que mais tem pacotes no mundo inteiro, tá? Então se você quer fazer um servidor, tem pacote pra fazer o servidor. Se você quer fazer requisições, tem pacote que faz requisições. Então pensa como se fosse partes de código que fazem certas funções, funcionalidades, que outras pessoas desenvolveram e disponibilizaram no NPM e através do NPM pra você acoplar no seu código, no seu projeto e poder utilizar isso, tá? E com isso ganhar tempo. Então é basicamente isso que é o NPM, tá? Um gerenciador de pacotes do Node. E a gente precisa, primeiro, npm init, tá? Que o NPM init, ele vai criar um projeto Node, tá? Pra gente. E aí ele vai fazer algumas perguntas assim, ó. Qual é o nome do pacote, né? Netflix WS, eu só dou enter. A versão 1.0. Descrição. Posso colocar uma descrição. Teste aqui. O entry point, deixa o index.js, deixa assim. Teste command, deixa, deixa. Git repository, deixa. Que words, deixa. Autor, deixa. Licença, deixa. Ele vai dar uma revisão aqui pra você, né? Se é isso mesmo. E você dá um enter, ok. E ele cria o arquivo mais importante do nosso projeto Node, tá? Dos projetos Node, que é o package.json. O package.json é como se fosse um sumário do nosso projeto, tá? Então aqui vão ficar os scripts pra gente executar, vão ficar os pacotes, os links, né? Dos pacotes vinculados ao nosso projeto. Então todas as informações do projeto vão estar aqui no package.json, tá? E quando eu der os comandos pra executar alguma coisa Node, ele vai procurar esse arquivo package.json. Então ele é muito importante, tá? Então nesse arquivo package.json aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo na raiz mesmo, chamado index.js, tá? Como a gente já sabe, os arquivos, ou melhor, sempre que a gente for trabalhar com JavaScript, a extensão do arquivo é .js, né? E aí a gente vai criar um servidor aqui pra poder servir os nossos json pra nossa aplicação, né? Pra que toda vez que a gente fizer uma requisição, esse servidor faça alguma coisa e retorne um json pra que a gente possa manipular esse json na nossa aplicação conforme a nossa necessidade, né? Tem várias formas de criar servidores no Node. Tem a forma pura de criar servidor com Node. Mas eu já vou dar pra vocês a morta, tá? Que é com um módulo, um pacote chamado Express, tá? Eu vou até colocar aqui pra vocês. Express.js O Express, ele é um framework justamente pra lidar com essa parte de servidor com Node, tá? Então aqui a gente tem introdução e tudo mais, vocês podem dar uma olhada aqui no site deles. Mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o Express na nossa aplicação, tá? Pra poder utilizar ele, as ferramentas dele pra poder ser mais produtivo, tá? Só que pra instalar o Express, eu gosto primeiramente de instalar... Eu não uso o NPM, tá? Geralmente eu uso o Yarn, porque ele é mais rápido. O Yarn, ele roda em cima do NPM, tá? Ele vai buscar os módulos do NPM e tal. Só que ele tem algumas questõezinhas a mais. Ele é mais escalável, ele é mais seguro. E ele é mais interessante aí pra gerenciar os pacotes dentro dos projetos, tá? Então a gente tem aqui na parte do Yarn, a parte de instalação, tá? Aí você instala o Yarn com o NPM. Então basicamente você copia NPM, install, menu G, Yarn. O menu G é pra instalar global na sua máquina, tá? E não no seu projeto. Você copia, cola e dá um Enter e ele vai instalar o Yarn pra você, tá? A partir disso você vai ter acesso ao Yarn. E aí como que a gente instala, então, o... Aqui o Express pelo Yarn, né? Se eu for aqui em introdução, instalação, eu vou ter aqui o seguinte, ó. NPM install express, tá? Se você der isso lá, ele vai instalar também, vai instalar tranquilo. Só que eu quero instalar com o Yarn. Então é Yarn e o nome do pacote, que é o Express. Add express, certo? E ele vai procurar o pacote Express e já instalou aqui pra mim, tá? E aí assim, ó, se a gente for ver aqui, ó, ele criou uma pastinha NodeModules pra gente, tá? Com vários e vários e vários e vários e vários pacotes. E um deles é o Express, tá por aqui, ó, Express. Então os códigos, né, os módulos, eles ficam guardados na pasta NodeModules, tá? E essa pasta tende a ser bem grande, bem pesada, mas depois a gente vai ver como lidar com ela certinho, tá? E como que a gente faz o nosso primeiro servidor, tá? É bem simples. Vamos lá. Então primeiro a gente precisa chamar o módulo do Express pra poder trabalhar com ele. Const Express é igual a Require Express, tá? Quando eu dou o Require Express, eu tô dizendo pro meu Node que eu quero que ele busque aqui na NodeModules toda a pasta, né, todo o módulo Express pra poder trabalhar com ele, tá? Então é isso que eu tô dizendo com o Require, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Const App é igual a Express. E aí eu tô chamando essa variável aqui e executando ela, né, instanciando ela e guardando dentro de uma variável chamada app. E é o seguinte, eu preciso criar minha primeira rota, porque tudo em questão de servidor, e eu vou falar isso na próxima aula, tem a ver com rotas. É através das rotas que a gente sabe pra quais endereços a gente vai requisitar e quais parâmetros a gente vai passar pra essas rotas. E essas rotas são responsáveis por receber esses parâmetros, processar a informação, fazer algum processo, alguma tarefa e retornar alguma coisa pra essa chamada, tá? Então vai ser basicamente esse o fluxo. É como se você me fizesse uma pergunta, eu processasse essa pergunta e falasse a resposta pra você, tá? A rota é essa responsabilidade da rota, tá? Então eu vou pegar o meu app, ponto. E aí eu tenho vários tipos de rota, né, isso eu vou falar na próxima aula, mas aqui a rota mais famosa é o Get, que é acessível via browser, né? Então eu posso dar o nome da rota, eu quero só simplesmente ir no barra, tá? Toda vez que ele acessar o meu domínio, barra, somente barra, né, ele caia nessa rota. E o segundo parâmetro da rota é uma função. E a rota passa pra essa função dois parâmetros, que é a requisição e a resposta, tá? E aqui dentro eu posso ter toda a minha regra de negócio, regra de negócio. E depois que eu tiver a minha regra de negócio, executar as minhas consultas a banco de dados, enfim, o que eu quiser, eu dou uma resposta, né, pra quem me fez a requisição. Que é através da variável res, que a gente instanciou aqui, né? Então res.json, eu vou devolver um json, né, isso aqui é um objeto. E vou devolver, por exemplo, uma mensagem. Rota funcionando. Beleza? Então tem que aparecer na tela toda vez que eu acessar o meu servidor no barra, na rota barra, né, tem que aparecer na tela um json, mensagem, rota funcionando, tá? Só que isso não basta, eu preciso inicializar o meu servidor. Então app.listing, eu tô dizendo pro meu app escutar. Escutar o quê? Eu preciso dizer qual a porta que eu quero que o meu servidor rode no localhost, tá? Ou lá no meu servidor. Nesse caso é localhost, né, eu já vou mostrar pra vocês. Eu quero na porta 3000, por exemplo, e eu vou dar uma função aqui de callback pra ele. O que que é um callback? É depois que ele conseguir fazer inicialização, tá? Então eu quero que só dê um console aqui pra mim, depois que eu conseguir fazer inicialização, que meu servidor está funcionando. Funcionando, tá? E é isso. E como que eu executo esse arquivo? Como que eu inicializo o meu servidor, né? É facinho. Eu só preciso dar um node.index.js, que é o nosso arquivo principal, que é o arquivo que tá inicializando o servidor, que tem o nosso código todo aqui, tá? Beleza. Olha, ele já iniciou o servidor porque ele deu aqui, ó. Meu servidor está funcionando. Ok. Então se eu for lá aqui em localhost 3000, olha o que tem que acontecer. Mensagem, rota funcionando, tá? Que é o equivalente a localhost barra, tá? Ou melhor, localhost 3000 barra. Então o seu servidor na sua máquina vai ficar em localhost, dois pontos, a porta que a gente deu aqui, né? E aí depois a porta a gente tem as rotas. Então se eu colocasse barra teste aqui, ó, e vou acessar aqui o barra, ou melhor, tem que, ó, ctrl-c aqui, né, pra parar o servidor e vou dar o node de novo pra reinicializar. Beleza. Deu ctrl-r, ó, cannot get barra, porque não existe. Agora se eu der o barra teste, que foi a rota que eu criei, ó, ele já acessa e executa o código que está criando pra mim. Se eu quiser dar um console.log aqui, achou a minha rota, olha só, e parar o servidor com ctrl-c, né, pra ele parar a execução e der um node index de novo, olha só, e acessar o barra aqui, ó, ele deu o console, achou a minha rota. Então aqui dentro vai ficar todo o nosso código de JavaScript, toda a nossa regra de negócios, como eu falei, e depois a gente vai retornar alguma coisa no formato JSON, né, e esse JSON ele vai ser, a gente vai recuperar via requisição no nosso front-end e vai estar lidando com esse dado de alguma forma. Beleza? Então na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre quais tipos de rota que existem, a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura de projeto também e já começar a tacar ficha no nosso projeto, beleza? Então eu te espero na próxima aula. Valeu!